Olá amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, Marcia aqui mais uma vez com mais um vídeo pra vocês. Decidi hoje gravar um vídeo falando sobre a Blow Gummies, isso mesmo, pra unhas. Esse potinho maravilhoso, porque ele vem escrito, né, hair, que é cabelo. Então eu decidi vir aqui contar um pouquinho pra vocês sobre a Blow pra unhas. Se realmente funciona, se não funciona. Então vamos lá bater esse papo bem legal. A primeira coisa que eu sempre falo pra vocês, que vem nos meus vídeos e falam sobre Ai, a minha unha não cresce, a minha unha ela quebra, a minha unha é muito fraca. Gente, eu sempre falo pra vocês. É uma agregação. Você tem sim que cuidar, usar produtos, claro, de qualidade externamente, que é por fora. Usar serinhas, boas bases. Aqui no meu canal mesmo tem muita dica legal pra vocês. Mas também temos que lembrar da nossa saúde. Dependendo de algum problema que não está aí em dia, seja a nossa imunidade, alguma falta de vitamina no nosso organismo, os primeiros que sentem e reagem aí com essa falta, né, de vitaminas ou algum problema de saúde, ou é as unhas, ou é o cabelo, ou é o contrário, ou primeiro vem o cabelo, depois as unhas, enfim. Então eu sempre falo, pra ter unhas naturais, fortes, saudáveis, não é só comprando aquelas bases caríssimas, não. Se você não cuidar também da sua saúde internamente, externamente não vai adiantar nada. Eu já vi relatos de seguidores vindo me falar que já comprou as bases que eu uso. Eu uso várias, já testei várias bases, trouxe aqui pro canal pra vocês. Mas não funciona, por quê? A pessoa não cuida, não se atenta com a saúde. E isso é muito importante. Então vocês podem ver que sempre eu tô mudando o tamanho da minha unha, sempre tô mudando o formato da minha unha. Eu cuido também da minha saúde. Agora a gente vai entrar nessa conversa que é muito importante, por isso eu decidi e demorei um pouquinho pra trazer esse vídeo pra vocês. Se você não se alimenta bem, você não vai ter uma saúde, onde não vai ter as vitaminas necessárias aí pra ter cabelo, pele, unhas saudáveis, certo? E principalmente a imunidade, que conta muito pra você conseguir aí ter aí unhas saudáveis também. Isso. Há quase um ano eu tomo a Vulganis. Quando eu comecei a tomar também fui influenciada muito por necessidade pra ter unhas aí naturais, fortes, saudáveis, saúde também, reposição das vitaminas e minerais necessárias. Então eu procurei também, fui influenciada e comprei pela primeira vez pra mim testar. E só pra lembrar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o seu like pra dar uma força pro canal. E se você gosta de dicas de unhas, unhas decoradas, como aí conseguir parar aí de fazer a remoção da cutícula usando alicate, tem muito vídeo legal aqui no canal. Então eu sempre falo pra vocês. Tanto que se você perguntar pra qualquer médico, como eu já falei, dermatologista sobre Ai, a minha unha não cresce, a minha unha quebra demais, o meu cabelo cai demais, ele vai logo pedir alguns exames pra você pra ver o que que está faltando no seu organismo, que tipo de vitamina, se você está com algum problema mais sério de saúde. Porque as unhas e o cabelo, como eu já falei pra vocês, são os primeiros a sentirem aí a falta de vitaminas ou algum problema de saúde. Então tem que ficar esse alerta, se atentar a isso, tá bom? Então o que acontece? A Bologames, ela tem 12 vitaminas. Essa que eu estou tomando aqui, ela não é zero açúcar, tá bom? Mas tem a de laranja que é zero açúcar. Então ela tem todas as vitaminas e minerais necessários pra gente conseguir ter unhas naturais. São quatro motivos maravilhosos. Unhas, pele, cabelo e a imunidade, gente. Eu, sinceramente, eu gosto muito de tomar. É super prática de tomar. Ela é uma gominha, um formato de ursinho. Olha que belezinha. Super fácil de tomar. Não é difícil mesmo. Eu geralmente eu tomo no horário após o almoço. E ó, estão todas as informações de todas as vitaminas e minerais que contém na Bologames. Vou falar pra vocês. Tem vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B5, B6, biotina, vitamina B9, vitamina B12, zinco, selênio e o sódio. Então eu tomo, né? E trouxe o vídeo pra vocês pra falar sobre as unhas. Gente, as minhas unhas são super fortes, como eu sempre mostro nos vídeos pra vocês. Então sim, eu super indico pra você que tá com algum problema, com unhas que não crescem, unhas quebradiças, unhas fracas, né? Se você constatou aí que a sua saúde está ok, só falta reposição aí de vitaminas e minerais, a Bologames, eu super indico pra vocês. Se você não cuidar por dentro, por fora, tudo que você fazer vai ser inútil. Eu sou sincera, vocês sabem disso. Então, temos também que cuidar da nossa saúde por dentro e também usar produtos. É uma agregação. Um potinho desse que você tomar é pra 60 dias, são dois meses, certo? É um tratamento de dois meses. Então, eu tenho certeza que você já com 14, 15 dias que você estiver tomando, assim como eu, você já vai sentir a diferença. Então, pra mim, a Bologames foi essencial hoje pra ter aí unhas fortes. E elas são fortes mesmo, eu já mostrei pra vocês, são fortes mesmo. E é a agregação. Então, os primeiros resultados com a Bologames começa, aí com 14 dias você já começa a sentir aí a diferença, porque já o organismo já começou a absorver as vitaminas e minerais essenciais aí que você precisa. Então, você tem opções no site, que eu vou deixar o meu link aqui pra vocês que já tem aquele desconto maravilhoso. Lá tem opções de kits. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu trouxe pra vocês hoje. Espero que vocês tenham pegado essa dica. Ah, Marcia, mas você está fazendo propaganda da Bologna. Claro, estou fazendo propaganda daquilo que eu uso e eu aprovo, tá? Mas fica a seu critério. Se você quer tentar experimentar um outro suplemento alimentar, é claro que eu não vou poder falar sobre ele, porque eu não tomo ele, né? Eu tomo a Blowzinha. Então, se você vem perguntar, ai, marca tal, 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 eu não vou saber responder, porque eu tomo a Blow. Então, a minha intuição nesse vídeo de hoje, em todos os vídeos que eu sempre faço pra vocês aqui no canal, é dar dicas do que eu uso, funcionou comigo, eu aprovei e eu indico pra vocês. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Fui um pouquinho longuinho, mas eu espero ter ajudado vocês. Fica essa dica pra você. Se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like. Já compartilha esse vídeo com alguém que está precisando dessa dica. Vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo. Já tem aquele desconto maravilhoso, é só vocês clicarem lá, que vocês vão cair direto no site, já com descontos, tá bom? E, claro, vou deixar algumas informações muito importantes pra vocês aqui na descrição do vídeo. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, amores. E como eu não vou aparecer por aqui até, pelo menos até janeiro do ano que vem, eu já quero desejar pra vocês um Feliz Natal. Muito obrigada pela parceria durante esse ano de 2023. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui. Então, um beijo no coração de vocês. Um Feliz Natal, que o verdadeiro sentido do Natal ilumine o coração de todos vocês, né? Que é o nascimento de Jesus. Que Deus possa abençoar toda a sua família. Que vocês festejem aí. E que 2024 seja abençoado por Deus nas nossas vidas. É aqui os meus votos e desejos pra vocês aqui pro ano de 2024. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. E até o ano que vem, eu aparecendo aqui. Agora, ainda vai ter vídeos só aparecendo as minhas mãozinhas. Até o próximo vídeo, amores. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.